Muito bem, vamos tratar nesta videoaula de impressão em bobina, tá? Aqui nos relatórios do Pegasus PDV, na pasta relatórios eu tinha um relatório chamado recibo relatório, tá bom? O que eu fiz? Eu renomei esse cara para recibo relatório A4, que é aquele que a gente conhece muito bem, né? E criei outros dois, um recibo relatório 80 para aquela impressora de 80 colunas, aquela impressora pequena mais comum de se ver nos mercados aí E criei um recibo relatório 57 para uma impressora de 57 colunas, ela tem a bobina mais curtinha, tá? Mais estreita, né? Normalmente aqueles comprovantes de cartão de crédito, né? Aquela ali é uma bobina de 57 colunas, tá certo? Beleza O relatório do A4 comparado com esses dois, ele é diferente, tá? Ele tem as mesmas informações, mas o layout dele é diferente Agora, o relatório de 80 colunas e de 57 colunas, eles são basicamente iguais A diferença é que em alguns momentos eu vou ter que tratar com a fonte de uma maneira distinta, vou ter que colocá-la menor, tá certo? Então, esses dois caras poderiam ser feitos no mesmo arquivo, tá? No entanto, eu deixei eles separados por uma questão didática, tá certo? Mas eles podem ser feitos no mesmo arquivo, tá bom? Então, tem muito código repetido aqui, quase 100% do código aqui é repetido, você vai ver esse detalhe, tá? Pronto, então no meu caixa aqui agora, quando eu chamo aqui o caixa page, que eu vou imprimir o relatório, né? Eu seleciono aqui qual é o relatório que eu quero Evidentemente que isso daqui não vai ficar no código dessa maneira Eu vou ter que criar uma tela de configurações, né? É o próximo passo aqui, tá certo? É criar essa tela de configurações Mas eu vou logo mostrar pra você como é que ficaram os relatórios Bom, o recibo relatório A4 é o que todo mundo já conhece, né? Então, eu venho aqui Peço pra imprimir E tá aí ele, tá? Se você acha que ele tá com pouca resolução Esporte ele aqui, ó Pra PDF E você vai ver que a resolução é perfeita, tá? A pouca resolução é só nessa apresentação aqui na tela mesmo, tá bom? Deixa ele abrir aqui Ele vai abrir no meu programa padrão de leitor de PDF Que eu defini como sendo o Chrome Então ele vai abrir esse PDF aqui no Chrome E aí está Tá? Então se a gente ver aqui que a resolução tá perfeita Beleza? Muito bem Agora vamos retornar aqui E vamos pedir pra ele imprimir Na bobina tamanho 80 80 colunas, tá? Ele vai recarregar aqui o nosso cara E quando eu pedir pra imprimir Opa, imprimiu no A4 de novo Então, peraí Eu salvei Deixa eu só dar uma recarregada aqui na aplicação Pronto, agora sim Ele está recarregando Pronto Vamos pedir agora pra ele imprimir E aí está Essa é a bobina tamanho 80, tá? Então, o relatório em si é basicamente a mesma coisa do outro, tá certo? Veja que a resolução não parece ser muito legal na tela, né? Mas quando eu exporto aqui, ó Fica perfeito Tá bom? Logotipo ali em cima Dados da empresa Recibo Dados do cliente A data Os produtos vão sair aqui Daí vem os totais Os dados de pagamento E um obrigado Volte sempre ali embaixo Se eu Fizer uma venda aqui Com vários itens E na hora de fechar o pagamento Eu selecionar um pagamento que Permita parcelamento Como é o caso do cartão aqui Colocar aqui Vou colocar aqui Três parcelas No intervalo de 30 dias Vou salvar E aí está Deixa eu mostrar pra você como é que fica Aí Tá? Essa parte de baixo que está em verde Eu vou até tirar esse verde aqui Porque como na impressora Vai sair tudo preto, né? Então esse aqui vai sair um reticulado Meio esquisito, tá? Eu vou remover esse verde aqui Eu já removi ele dos 57 colunas Que foi o teste que eu fiz Na impressora que eu tenho aqui Inclusive é a impressora do usuário Que está testando a aplicação Dentro da barbearia dele lá Ele tem uma impressora dessa Com a bobina menor De 57 colunas, tá? E aí, ó Perfeito Ok? Agora Eu vou alterar Deixa eu sair daqui Eu vou alterar Para a impressão 57 Tá? Ele vai recarregar aqui Não recarregou Então deixa eu recarregar ali na marra Pronto Vamos fazer aquele mesmo esquema Fazer uma venda com dois itens Daí eu vou fechar A primeira aqui Com dinheiro A segunda com cartão Aqui no parcelamento Vou colocar Quatro parcelas Vou salvar E aí está Essa aqui é a bobina 57 Tá? Veja que no 57 Já está preto aqui Não está verde E essa resolução Isso aqui é só na tela Talvez até porque Eu estou em modo de desenvolvimento E também gravando a videoaula E aí o menos Ele vai dando preferência Para outras coisas E não para esse preview aqui Tá? Mas quando eu exporto aqui Ó Perfeito Ok? Perceba que as margens Dessa daqui Ó Estão maiores Estão maiores Que as margens Dessa daqui Tá certo? O que eu notei aqui Foi o seguinte Talvez as informações Do parcelamento Lá embaixo Um obrigado Volte sempre Não possui valor fiscal Tá? O que é que eu observei? Aqui Deixa eu abrir Por exemplo O recibo relatório normal Deixa eu fechar Esses caras aqui Fecha esse Fecha esse Fecha Fecha aqui No recibo relatório normal Tem um momento aqui Que a gente define O tamanho da página Tá certo? Deixa eu mostrar Onde é aqui Deixa eu procurar Lá por A4 Aqui Tá aqui Ó Quando eu vou Construir O PDF Né? Tem esse PDF Page Format Aqui Eu passo Um A4 Pra ele Tá? Ao clicar Aqui em cima Dele Ó Você vai observar Que existem Vários tipos De tamanho Já definidos Na aplicação Aqui No componente Tá? Dentro dessa Page Format Aqui Tem o A3 Que é o dobro Do A4 Né? O A3 Ele é 27 29.7 Por 42 Ele vai multiplicando Pela margem Tá certo? Pra que o conteúdo Ele fique dentro Da página O A4 É 21 Por 29.7 O A5 É a metade Do A4 Ele define O letter Também E define O legal São os tamanhos Mais comuns De se utilizar Daí aqui Embaixo Ele define A ROW 57 Que é a impressora Com 57 Colunas E a ROW 80 Que é a impressora Com 80 Colunas Tá? A ROW 80 Eu não tive Como testar Porque a minha impressora Não está funcionando E a ROW 57 Que é A impressora Do jovem Aqui Funcionou Mas quando eu mandei O relatório Pra ele Utilizando apenas O ROW 57 No A4 Eu uso A4 Tá? No recibo 80 Aqui Se eu procurar Por PDF Page Format No 80 Eu passo Uma ROW 80 Tá? E no 57 Eu estava passando Uma ROW 57 Aqui Tá certo? A ROW 57 Se a gente voltar Aqui O que é que ela faz? Ela multiplica 57 por MM 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 É a margem Que ele está calculando Aqui em cima Que é Int Int é 72 Dividido por 25.4 Tá? Então ele faz esse cálculo aqui Pra ele colocar o conteúdo No tamanho correto Da página Tá certo? É um cálculo matemático Que o nosso colega aqui fez No componente Beleza Opa Cadê? Onde é que está Aquele negócio lá? Tá Mas aqui pra cima Então tá Então o ROW 57 O que é que ele faz? Ele multiplica 57 Por MM MM Vai ser 2.83 Tá bom? Por que 2.83? Vamos lá de novo Porque MM É Int dividido por 25.4 72 Dividido por 25.4 É Exatamente 2.83 Tá? O que é que eu fiz? Eu passei esse cálculo aqui Este cálculo Eu copiei este cálculo Daqui Pra cá Tá certo? Por que é que eu fiz isso? Porque quando eu mandei imprimir Com o ROW 57 Ele cortou o relatório Na impressora do cara lá Ele colocou a margem esquerda Mais pra dentro E na margem direita Ele cortou o relatório Tá? E eu procurei Nas configurações Da impressora Que foi instalada Se tinha como Configurar a margem Mas não tinha Essa opção Hum Que legal Então A minha alternativa Foi Trazer Esse cálculo Pra cá E mexer Tanto na largura Da página Quanto na margem Tá? Normalmente A largura A largura A largura da página Então De 57 milímetros É 57 E na margem Ele aplica Um 5 Aqui Tá certo? Pra que no caso Do meu jovem Aqui Da impressora Do meu colega Que desse certo Eu tive que Diminuir A largura Da página Pra 49 E colocar A margem Pra 2 Resultado Na impressão Da bobina Tanto da 80 Quanto da 57 Eu vou ter que Passar esses caras Pra cá O 49 E o 2 Ou seja A largura Da página E a margem De forma dinâmica Tá? Então Na minha janela De configuração Que eu vou criar No próximo passo Eu vou perguntar Pro usuário Você quer que o relatório Saia como? No A4? É É na bobina 80? Ok É na bobina 80 Aí eu já vou deixar lá Automaticamente Largura da página 80 Margem 5 Se o cara Ver que deu uma cortada Ele vai ter que ficar Mexendo nessas Nessas duas grandezas Aí, tá? Na largura da página E na margem Ele vai ajustando Até que dê certo O relatório Pra ele Tá bom? Então Esses valores Aqui, ó 49 E 2 Eu vou trazer As configurações Que eu vou deixar O usuário armazenar Tá certo? Por padrão Eu vou mandar Os valores Que aqui estão Pra 57 Vai ser 57 E 5 E pra 80 Vai ser 85 Mas por alguma loucura A impressora dele Lá cortar o relatório O usuário Terá a opção De configurar Essa margem Tá? Então pronto A coisa mais Diferentona Aqui desse relatório É exatamente Este cálculo Que eu estou mostrando Pra você Tá? O restante Do relatório Ele segue O mesmo padrão Que a gente Seguiu Ao criar O relatório A4 Tá? Não tem muito segredo No restante Do relatório Aqui Eu só fui Reorganizando As informações Pra que elas Tivessem sentido Dentro de uma bobina Tá? Dentro de uma bobina Aqui, ó Tá certo? Dentro desse formato Né? Pois no formato A4 Faz sentido Organizar as informações De uma maneira diferente Tá? Ali não Ali eu já tive que colocar Esse cara Numa coluna só Esse também Numa coluna Esse cara aqui Também abaixo desse Ou acima desse Né? O logotipo Acima do nome recibo Como a gente Tá vendo aqui Ó Tá? Muito bem Esse relatório 80 Aqui Ele já havia sido Iniciado por um colega Tá? Pelo Denis Silva Ele me mandou Este relatório Eu fiz algumas alterações Tá? E depois que eu realizei As alterações Com base nas alterações Que eu fiz Eu criei O relatório 57 Tá? Da bobina 57 Então pronto Você vai receber Esse código agora Também Pra você já dar uma Fazer alguns testes Se você tiver impressora É muito legal Que você faça o teste Tire uma foto Do relatório E poste lá no Trello Pra eu dar uma olhar Se tá tudo certinho Mesmo Colocar a marca Da tua impressora Tá bom? Então faça teste Com as impressoras Que você possuir Aí Tá? E o meu próximo passo Agora é fazer A tela de configuração Tá? E na tela de configuração Um dos aspectos É exatamente a configuração Do relatório Tá bom? Tá bom? Tá bom?